Se você tá assistindo os episódios de One Piece em lançamento, pode me dizer. Você teve pesadelos noite passada por conta do Imusama e dos Goroseis, não foi? Atualizações de One Piece. Versão de episódio. Estamos no episódio 1119 de One Piece e continuamos acompanhando o Rei Cobra na sua visita nada feliz à Sala do Trono Vazio. E quem achou que de fato a gente ia ouvir agora a voz de Imusama porque tinham frases, né? Não era só uma palavra? Continuamos ouvindo o Darth Vader de One Piece. Eu fico pensando se de repente não é um tom tata ali dentro, né? Porque parece que é uma coisa tão pequenininha, com chapeuzão, macapona. Imagina, assim, uma vozinha bem fininha que é Imusama. Bom, pelo menos a gente recebeu um pouco mais de informação, né? Porque até então a gente não tinha nenhuma explicação certa do que de fato aconteceu no século perdido. E aí acho que o Imus tava carente, né? Porque, ah, só tem aqueles Gorosei que parece chatos pra caramba pra conversar, as borboletinhas. E começou a contar tudo pro Rei Cobra. Imus todo empolgados. Ai, Gorosei, pega um chão aí pra amiga cobra, vou te contar tudo sobre o século perdido. Senta aí, amiga. Ah, você já tá sentada, né? Imus revelou que os Di são aqueles que se opõem ao governo mundial e que ninguém hoje em dia que carrega essa letra no nome, né, sabe o significado disso porque tem a ver com o fracasso da Rainha Nefertari Lili há 800 anos atrás. Inclusive que tem a ver com o fato dos poneglyphes estarem espalhados pelo mundo. E Imus parece uma pessoa, um ser muito ressentido, né? Porque tudo que fala, assim, parece que tá com muita raiva. Quando terminou de falar que acha que os poneglyphes foram espalhados propositalmente, já fez uma cara, os Gorosei já sacaram todas as armas. Aí Imus pressiona o Rei Cobra a falar como de fato estava assinada a carta deixada pela Rainha de Alabaça há 800 anos atrás. E assim o Rei Cobra revela que ela é, na verdade, Nefertari Di Lili. Depois de ouvir Di saindo da boca do Rei Cobra, o rabinho de Imusama fica muito louco e atravessa ele. Eu acho que foi o rabinho. Era um braço. Eu acho que foi o rabinho também porque depois apareceu as mãos, né? Era um negócio gigante, meio bizarro. Aquilo ali deu medo. Nesse momento, o Sabo entra em cena que tava ali até então só escondidinho, ouvindo tudo. Entra com um golpe flamejante pra tentar livrar o Rei Cobra, mas ele já tava bem ferido, né? E nesse momento também, todos os Goroseis parecem ali meio que invocados pelo poder da sombra de Imus, né? Viram umas sombras cenebrosas também. A gente vê ali umas silhuetas que, pra quem tá acompanhando o mangá, já viu como que é a forma deles mesmos. Eles são bem bizarros. O Sabo vê que não vai dar pra lutar contra aqueles troços ali, pega o Rei Cobra e sai fugido. Só que o Rei Cobra já tá tão ferido, ele já tava tão doente, né, gente? Aí ele fala pro Sabo que ele sabe que ele não vai viver muito, então ele pede pra ele entregar uma mensagem para Luffy e Vivi. De que eles, os Nefertari, também são Diz. O Sabo fica meio chocado ao ouvir isso, e ele se lembra de um momento na infância em que ele tava conversando com seus irmãos de Sake, Ace e Luffy, e falou que era muita coincidência os dois terem D no nome. É, não era só uma coincidência e não era só uma letra, né, Sabo? Eu acho que o Sabo podia ser um D também, né? Ah, seria muito louco. Bom, quem também ficou chocado com tudo isso foi o Wapol, que de alguma forma tava ouvindo e vendo tudo de um buraquinho ali na parede na sala do Trono Vazio. E aí ele ficou com medo do negócio pegar pro lado dele, saiu destruindo tudo, comendo parede. Enquanto isso, fora do castelo estavam rolando várias coisas. Uma delas é que os almirantes Aramaki e Fujitora estavam tretando pesadíssimo. Isso porque o Fujitora resolveu também libertar alguns escravos que estavam ali em Mary Joyce, ajudar os revolucionários, e é por essas e outras que Fujitora é o meu almirante favorito. É justiça de verdade. Em outro canto da parte externa do castelo, os irmãos de Shira Roche, agora que ela tava salvo, tava bem, né, acharam que era melhor ela ir pro porto pra esperar o pai Rei Netuno sair lá da reunião, mas a Shira Roche queria se despedir da sua nova amiga. Pô, né, todo dia que você encontra uma amiga princesa, né? Ela queria se despedir da Vivi. Vivi, por sua vez, estava sendo mantida presa pelos antigos membros da SIP-9, que agora são da SIP-0, e ficaria por ali um longo tempo, muito provavelmente, se não fosse por o Apol passar desesperado por ali, levanto tudo, e aí a Vivi acabou pegando uma caroninha com ele. Não teve nem como ele recusar. Acho que o único problema de tudo isso foi que a Vivi causou uma situação meio conjugal ali pro Apol, né? Porque eles passaram na frente da noiva dele, e ele falando que ia até o fim do mundo e ela ia junto. E aí, você viu esse episódio também? O que você achou? Ah, você não tá aqui ainda? Então me conta, onde você tá em UFIS? E aí, você vai?